Isso ae, bom dia a todos, eu sou Lúcio Humano, estava aqui na Queda Livre, Domingão, dia lindo, com a Cláudia. E aí, Cláudia, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia. Conta pra gente o que você veio fazer aqui em Boituva. Se eu não morrer, eu vim ficar muito feliz. Morrer? Aonde? Vim pra viver. E aí? É, se eu não morrer, eu preciso ficar muito feliz. Isso, vai, vai ser demais. Qual que é a expectativa do salto? Que abra, né? É, que abra. Já ajuda. Quando a gente consiga ver tudo, que o seu esteja limpo. Isso, vai, tá, vai ser muito legal. Com quem que você veio? Vim com o esposo, meu pai, Cristiano. E aí, Cristiano, beleza? Tranquilo? E aí, Roti, vamos levar esse casal pra voar? Bora lá. Isso ae. E a família aqui? Minha mãe, meu pai, minha mãe. Olá, prazer, Lúcio, prazer, paizão. Olá, tudo bem? Cláudia, seja bem-vinda, bom salto pra nós, divirta-se. Olha o braço. Olha o joio aqui. Olha o joio aqui. Então, oi... Não dog? Curtá, pode ir. Porque eu moro aqui grande. No? Não. Não? Oque é isso? Ex- parka... Não. Não. É. Não. Queidão. Não. Eu te amo... Eu te amo... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.